Música Chefe Centro Saúde Comoro Preocupa e Moro Cnebe INF-PM e distribui-la tuir pedido. Diretor da Escola Ensino Básico Bidão Codiru Hum, o seu governo, a saia ocupante e a redor da escola. Música Papua Nova Guiné e Noxina Concorda Facilita Livre Fluxo Comércio. Música Bem-vindo, Mesa Orna Nacional. Música Chefe Centro Saúde Comoro Preocupa e Moro Cnebe distribui-la tuir pedido. Música Centro Saúde Comoro continua a enfrentar problema. Também Moro Cnebe distribui-la tuir pedido. Centro Saúde Comoro apresenta. Rósito Saune, Pessoal Saúde Cira e Centro Saúde Comoro. Continua a passar receitas. Rodejarruca, Paciente Cira, Sosa Rássica e Moro. E a clínica privada Cira. Também Moro Cnebe Centro Saúde Refere. Continua a stok mamuk. A moro amoxilin, mai, mai, ba, kuan sederla tuir. Ho, poing, mok, ho, diberi-beri, ho, tu. Nen, tanpa pasien barat. Nen, amy hal pedido ulang. Pada, os damsihin, biasa, sira responde. Mungkin norong idarruahan, sene, dapoi sira responde. Pada, amoxilin. Lalu, dan amoxilin, laiha, dapoi, sami, lebeli atendem, tu. Tanpa antibiotik, né, ya, amoxilin laiha, ita. Ia emoruk selok, alternatif selok, ba, kutrimuksazol, ka, tetra, eh, saya da, eritromisin, idani, belepoh, pali, emoruk selok. Masa amoxilin. Ia pali, mas emoruk dilu, mak emoruk, ba, iha, rang midar, metformin, ma, bih, emoruk selok, mak belepoh. Emoruk metformin laiha, ma, kap topril, mas, anisana, emoruk, hipertensang. Kap topril, to agora, kwa jepula nona laiha. Ma, bih, iha emoruk selok, mak eda, belepoh, pali, ba, sira. Anisana, emba, mak, dihan, lakoi, lakoi, doni, dihan, ha, kara, kap topri, doni. Daruma, sira, amir, bele, referimos, buah, hospital, kari, kia, hospital, iha. A companhia, salimago, nebehetan, kontrato, o adjudicação direita, o si ministra saúdi, iha, lorans, sanulur, singualu, fula, notubro, tinan, ronulur, risintolu, o orçamento dólar americano, tokonen, o de hatama, emoruk, ma, betohin, lorans, salimago, fornece, emoruk, o quantidade ki. Sidok, hatan, hotu, emoruk, tu ir lista, nebe, iha, kontrato, laran, o de dificulta, instituto nacional farmácia, no produto médico, ato, responde, pedido, konaba, emoruk, husi, facilidade, saúdi, sira, iha, território nacional. Naimba, companhia, salimago, sanção, gomes, informa, emoruk, item, ato, stolu, maktama, iha, lista, kontrato, mai, behus, emoruk, item, ato, stolu, ne, companhia, foin, hatama, emoruk, item, ronul, risin, sia, no produto, konsumaveis, item, hatnulu, resinen, mas, que, kontrato, termina, on, iha, loran, ronul, risin, hitu, fulan, março, liu, ba, Ministério Saúde, se voltam tempo, basalimago, tofulenzu, nho, tinanei, dilma sujeti, ajina lola, jemen. Ministério Saúde, regula emasira, nebe, fang, ai, moruk, liu, husi, online. Ministério Saúde, iha, ona, regra, sodi, regula emasira, nebe, fang, ai, moruk, liu, husi, online, mai, beh, barak, maxidao, kresisto. Tambenei, Ministério Saúde, liu, husi, direção nacional, farmácia, no medicamento, for on a criteria, ba, emasira, nebe, fang, ai, moruk, online, ato, registo. For on a criteria, wese, para, to, completa, e, requisitos, balu. Wese, balu, se, balu, se, da, mai, completa, a mi, heng, hela, sira. Balu, mos, lakon, para, deru, lakon, kontaktu, balu, aproveita, media, social, sira, halo, sira, nha, sira, nha, marketing, ne, liu, se, facebook, whatsapp, aida, ne, a mi, la, bele, servisum, mese, a mi, ting, servisum, ho, ato, regula, sira, selu, para, to, bele, regula. Cara, que ja, indicações, balu, nebe, ma, que ja, ameaça pra saúde pública, ita, ita, percisa, atalho, intervenção. Mas, bem, em termos de, a lei, o todo, tem que, mai, resista, para, to, lo, que ser, ane, atividades, negócio. Tui, artigo, tolo, decreto, lei, número, sanul, ressinrua, barari, honrua, hat, loron, ruanul, ressinem, fulan, mayu, ha, kere, conabá, atividade, importação, armazenamento, fa, antoma, carretalho, no exportação, aimoruk, ba, ema, atu, usa, bele, halau, russi, entidade, sira, nebe, resista, tu ir presente, lei aplicada, ba, resisto, negócio, no retan, licença, russi, comissão, reguladora, ba, atividade, farmacêutica. Dilma Suzete, Ziemén. Diretora Escola Ensino Básico Bidewa Kudiruhun, Russo Govarno, atu, ha, sai, comunidade, nebe, ocupa, arredor a escola. Comunidade Balu, ocupa, helarai, e arredor a escola Ensino Básico Bidewa Kudiruhun, durante, tinan, ronul, ona, onde interrompe o processo de aprendizagem, loroloron. Tambane, diretora Escola Russo Govarno, atu, ha, sai, comunidade, nebe, ocupa, arredor a escola, sira, e a capital de li. Certeza, tamba, itania, arredor, ni, kik, ne, fo, influenciado, tamba. Quando familia idahelaran, certeza, familia Balu, moz, me visita. Ne, talabela, taca, portão, na nova. Quando ita, taca, portão, moz, emma, tem que, taca, loke. Anto, idane, fo, implicação. Tamba, are, mauncira, vincira, acompanharás, que a condição, idane, familia Balu, tamato, laran, namun, digas emma, familia Balu, ma, itadian, ola, bele, tamah. Aida, nemak, ah, unen, eh, problema, ne. Tania aprendizagem, ya, sala, por exemplo, a unha, professor, sir, ya, ten, sala, da aula. De repente, motor, idah, tamam, maikam, ita, 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 karikak, kuliah. Mas, itania, professor, sir, konde, bahira, atensau, nama, explica, materi, luma, maibet, tamam, maik, bele, implica, ninia, konsentraso. Não, 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 não. Fernando de Araújo, até ter sido pronto saiu-se a redor de escola, mas bem, governo precisa criar condição. Salam, 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 mas, irmai, amperunto, peratai. Loss, la, sa, ilha, seufat, inene, nefatin, area, es, kolonia, est, adunian, gres. Ema, mehing, los, de, us, est, adu, to, ma, saya, amperunto, peratai. Nube, gubernu, tinggi, ma, saya, amit, tinggi, hodik, no, be, bu, tida, permete, male, bu, tada, diak. Bu, tida, nebe, ma, saya, amit, li, liliu, ah, li, bah, inang, inang, ma, ronai, si, i, i, ha, atua, sir t palo em mamora sbalo ene, si, i, ha, be, ma, saya, ine, as, air dica. Daudawanani, umakain valuable, makheela iharredores escola ensino básico Bidaua Kadirouhon. Emerenciana Martins Lamberto da Silva, G.M. Presidenta da República de Xloka Bar Portugal, Rody participa à celebração Tinan Lima Nulu, revolução dos escravos. O Presidente da República, a la viagem para Portugal, segunda-feira, onde participa a celebração de na Limanulo Revolução dos Cravos. Revolução dos Cravos, o acontecimento no regime Estado-Novo União, o que dão para Portugal no território Colónio-Sira, e na independência, incluindo Timor-Leste. Durante este dia em Portugal, se festou o Sr. Malho, o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Souza, o Presidente da Assembleia Nacional José Pedro Akiar Branco, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Além de visitar Portugal, laureado Nobel da PASNEMOS, sejam visitas Nova Jersey, Estados Unidos da América, e sejam visitas abril no discurso formatura. A Universidade Rutgers Batinan Idane, sejam visitas a Universidade de São Paulo no PASNEMOS, o SISU CUIDA, e a Sudeste Asiático, e visitas se festarmos o SISIMU titulo Dr. Honores Causa, o SISU Universidade Rutgers. Presidente da República, se filha rica, seme Timor-Leste, e a lorongida, fulan maio. No seito, e a dili, e a lorongida, fulan maio. Mateus Romário, Agustin da Costa, ZMN. Presidente da República, HTT, Programa Educação Multilingue, ajuda Timor-Ruang a conservar liang materna. Cefestado Zeramos Horta, atolha hiretne, e lançamento socialização, educação multilingue, e a salão infordepe, e a oportunidade, e a oportunidade, nese, cefestado Russo Timor-Ruang, atolha preserva liang materna, tambareko soine, povunien. Nenunhau concorda, primeiro, tamo a construção atenta, preservação línguas maternas, indígenas, no boqueta, mata tiana. Paulo lembra de estatística, mais de mil, e o mundo, né, no boqueta, no boqueta, mata. E em Timor-Leste, agora Paulo, a turma da onda, é muito anjurema que a colheia. Cultura, patrimônio, e lá, a turma, a aula concorda, a mata é unidade, e em Timor-Ruang, a rei, e a uamira, o lia-lingu, o barac, fácil, o lia-lingu. A utente da lida, a secretária-geral, a Siam, o Luquida, a minha mata, e o meu colega, a doutor Sorin, o Tailandia, a utente da Sorin. You will see, in 10, 20 years, Timor-Ruang will be the most polyglot country in Asia. Embaixadora, boa vontade, Ministro da Educação, Christian Sorgosman, destaca a importância da Rússia Educação Multilíngua, tamba ajuda a metem Identidade e Cultura Timor-Leste. Mas bem, a aula bela-haluga, a tua teme, Educação Multilíngua, minha importância, a nessa meio-ida, a tua reforça, no rameting, Timor-Leste, minha identidade cultural, na vida única, e no mundo. E a fatiga nessa, Ministro da Educação, até tem, Educação Multilíngua, ajuda a estudante Sira e a base, atuí a compreensão com a nova matéria Sira, e a Rússia Lian Materna, ante está uma balinha no oficial Sira. Programa Emuli, a rua e atina rio-rua-sona-senroa no implemento em município Manatuto no Raiua. Programa refere a metodologia a Norimaka utiliza a linha materna a nessa linha instrução e a sala lara atua ajuda estudante a compreender a lei a lição será na BHQ com a linha teto no Português. Matheus Romário Tomás Suárez, SGMN Estudante Barak lhe atere qual lhe a linha português tamba lhe atoman-ang atu pratica lor-loro. Daudongnet Timor-Leste adopta a linha oficial rua a linha português no Teton maibê tinan-rua-nulo-resinona estudante Barak na Beremata se a escola secundária continuava universitário senão quatene colhe a linha português. Tua ir vice-reitor assunto acadêmico no garantia qualidade e a Universidade Nacional Timor-Lorsai problema refere saio no problema nacional tamba estudante Barak esforço tira na formação linha portuguesa e já balo compreende no jatene análise mais bem la bela ecolia tamo estudante Barak lhe atoman-ang iambiente ida nebe conversa o lhe em português. Tinha portuguesa reflete esforço e tem que naro tem que naro tina ainda rua to e tem ranoine rau e rano português a ranoine português tem que morrer a português no ambiente lhe em português de 2001 2001 setembro agosto bacotu que nem atende no bote 2001 setembro semana o lhe em português o lhe em português tamo compreende o lhe em português facilita barulina lhe em português mas ida ne tem que refletir instituição instituição de serviço o lhe em português como ida ne mas sai deem o lhe em português instituição pública sai hanes promotor barulina oficial tetum mos amiga inglês mos amiga centro nebel barulina amiga iha institucionalmente arreglas só que desafios e tana fata observa se usuma e e depois até mosutang falia faculdade de neve tehanur português nemak orsida português mas na fati se sai problema antau ninias desafio makia hanu en lingua no ambiente para colocar pratica né lingua português lingua neve es pratica em aval lingua neve precis nanal de bukang elit quando nanal la bukang elit significa la conversa elit estudante faculdade direita unetel reconhece lingua portuguesa se sai problema estudante sira liuliu basira neve remata si escola público durante ne hau ni haré observação geral estudante se remata si escola cafe remata si epd remata si externato remata si loyola basira lehe dificuldade tamba ser base português entao sire ni a participação e aula durante lau dia tamba cerebel no mínimo cerebel interpreta cerebel colher cerebel ratene saida o professor transmite por enquanto barriera que na bema cremato escola pública ser selo por exemplo na escola secundária do geral ser professor específico portuguesa então difícil vai ser leo interpretação literal artigo por artigo antes ministra educação dulce de jesus satete governo investe macaz e a área formação para professores sire leo leo e a língua portuguesa maibê e a estudante barra com a clara vontade a aprender o dia ministério educação leo se informa de pemos for formação língua portuguesa para professores e a matéria especialidade no equipe cobertura GMN vice-primeiro ministro francisco calboadilai encontro bilateral com o ministro economia portugal com a consolidação serviço e setor prioridade sira vice-primeiro ministro ministro coordenador assunto econômico no ministro turismo no ambiente francisco calboadilai e domingo né ao encontro bilateral com o ministro economia portugal pedro reis onde discute com a cooperação bilateral entre timor-leste no portugal durante sormuto governante o si rairo né colher con abá o ensa ato fortalece na fatem cooperação e setor prioridade sira no ne benefó apoio para o processo de desenvolvimento nacional para fortalecer e concentrar já temos aqui vários investidores temos também vários investidores no timor-leste nós precisamos atrai mais investidores e estabelecer relações mais estreitas da forma que possamos ser a janela para o comércio e o mercado asiático realmente a nível da exportação da timor-leste esta cooperação na área da educação a educação é tudo não é? Tudo a educação é o futuro a educação é transformacional a educação é estrutural eu diria é sempre aqui chegar a dizer isto mas se como se tivesse escolhido um setor que é portar a educação é a melhor maneira de tratar o futuro de tratar da nossa gente de tratar da sustentabilidade tudo passa pela educação e se fizer desenvolver todas as outras áreas e não lidar a educação não adianta nada não adianta nada portanto meus parabéns por esse foco e importância que o timor está a dar acompanhar e apoiar já foi encontro o governo se Portugal vice-primeiro-ministro o delegação continua encontro bilateral o vice-primeiro-ministro ministro finanças promoção empresarial no ministro economia digital república cabo verde o de foco a conobá o ensa serviço a moto e a área prioridade a nesse setor turismo agricultura no área importante ciracelo no delegação o timor-leste encontro o vice-ministro comércio e indústria no formação empresarial república guiné equatorial onde discute conobá cooperação serviço aderito simenes ziamen o governo começa a buco alternativo seluc onde substitui produção minamata ambaio undan liru exploração mineiro e harrelar ministro petróleo recursos minerais francisco da costa monteiro até tem ministério e a plano neve integrado onde desenvolve setor mineral e harrelar onde substitui produção minamata ambaio unang neve dadane produção menos zona comparo tinangulu minha produção agora mínima que temos a empaio nessa zona reguladora com a zona catac mas que laura em tonela mas minha produção quinta de zona mas nesse belago ainda temos uma que Amemos o lugar do Arrua Guadalharan, o projeto do CCS, o lugar do storage, mais a questão da UDEMI e a orientação da Timongueu, com essa unidade nossa empresa real do Estado Unido, com um grupo de parceiros, com 14 formacionais, ambas, um lugar da FIER, da FIER, da FIER e da FIER, mas que com o São Goraniano é o outro, que é a reserva e a reserva, e a almoção é carica, e a almoção é carica, e a almoção é a definição. Mas não é. Da da União, parte do Ministério do Petróleo e Recursos e Minerais, a motor com a Autoridade Nacional Mineral, serviço a motor com o Timor-Gueu, no parceiro Cira, busca a solução ao problema de produção do bairro em um UNAM, em um plano de remato de fulangirão de um irmão. João Bosco Dias, GEMEN. Sociedade Civil apoia o político e o governo, com o despejo, habitação e espaço público e a capital dele, mas também tem que criar uma condição para o povo. Sociedade Civil apoia o político e a capital dele, mas também tem que criar uma condição. se a fase de barato, a passo legal deve ter que ficar, se não tem que criar uma condição. Prevém, se há o diálogo do Universo, o diálogo do Darumano, como deve ter, turma muito, há o discurso, há o negócio, deve escatar a propriedade, não há uma polícia, não há uma polícia, não há uma polícia, não há uma polícia, não há parte da propriedade do Estado Unido. Mas há o mecanismo para o trochimento. Tem uma polícia assim, para que, se não porque enfatez o político, não há um problema. Primeiro, a gente tem que ficar no comunidade. A gente diz que a gente tem que ficar no coração, não há uma polícia, não há uma polícia. Basta a gente, e a gente também, a gente tem que fazer um plano prudente. Primeiro, aí tem que ficar no coração. Então, é um homem. A razão é uma razão. é a importância dessa empresa. A importância de que eles винem naquela empresa, eles fizeram o direito da empresa. Eles não deixaram a imagem do governo, mas a gente não esqueça de que eles fizeram. Eles olharam depois de ouvir o governo do governo de pesquisa, eles me ajudaram. Mas, é evidentemente, nós ainda não disse que eles fizeram algo. Isso é fixado no processo administrativo. A lei do governo, pelo governo, não é lei para mim. Mas está lá no sentido do desenvolvimento. Se o desenvolvimento não vai ter um povo, então nunca mais está no povo. Isso vale o risco. Vai ter desenvolvimento na razão. Não é a minha concorrência com o governo. A nossa autoridade não vai querer ter o desenvolvimento. Isso é uma viola. A 살�imento da diretória com o povo que tem, não é a minha concorrência com o alto. Não é a minha concorrência e não vai poder ganhar um5 seguro, a melhor pressão psicológica para a segurança. Não vai ser feito. A lei pode ter de acordo. Isso é a sociedade civil, na comunidade não vai ser vítima, não vai organizar mal, pode assar mal o representante, o governo e o Parlamento Nacional, no governo ou não é porque o solução. Associação de prestem, é o Brasil. O Parlamento Nacional lamenta o hospital ISRANZEIRO e a atendimento de pacientes de Timor-Ansira. E a atendimento de pacientes, a atendimento de pacientes de Timor-Ansira. 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 A atendimento de Timor-Ansira. A atendimento de pacientes 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 de Timor-Ansira. Balun espasas komersial, é muito bom, Maria Sampaiu. Tchau, espectadores, de uma companhia infomersial Balun, o meu nome é preparado na e não é caro que informa sobre o que você está aqui com a companhia infomersial responsabilização de você antes. Companhia Henneken Timor-Leste realizou seminário para a estudante UNTL, Faculdade de Engenharia e Tecnologia com a sensibilização mudança climática em Timor-Leste. Henneken Timor-Leste, parceria da Universidade Nacional Timor-Loroçai, Faculdade de Engenharia e Tecnologia realiza seminário com a mudança climática onde comemora a Lora Mundial Terra. Seminário Nehalau e a Salão Auditório Dr. Gabriel de Sá, segunda-feira, semana-nei. Supply Chain Manager Henneken Timor-Leste, SIA-HTT, sensibilização para aumentar a estudante sua capacidade e a mudança climática. Kenyan. O objetivo de este seminário é para nós, é para nós, nós estamos fazendo o impacto de uma mudança climática. Nós estamos fazendo. E nós estamos fazendo. de uma mudança climática. de uma mudança climática, de uma mudança climática, de uma mudança climática. IP, IP, ATT, governo, já deveria atuar a sensibilização para a estudante de uma mudança climática. e isso global, temor, as nações que, não impactam uma raça. Foi mais, governo, a cara do ser, a estudante de Sira, para convidar o Sirene, quando vai, impactos, mudanças climáticas, temor, se retém. Agora, na produção de baú, em termos de temperatura, está-se bem, o Udã, o trem, em termos de temperatura, a condição, se o tempo, o Udã, não tem valor, não afeta, o impacto, mudança climática, se isso não é, e também, o trem, é risco, vai dar, vai ter, que isso é torcer, o Udã. É, Idané, atufo, anu, e liu, cona, a, o inça, a, em mototo, belta, sensibilização, em mototo, belfone, sensibilização, Bahia, mudança climática, não é, ma, agora, não acontece, Então, quando a gente tem que sentir a manhagem, quando a gente tem que sentir a manhagem da casa, não tem que ver, mas nunca tem que ver. Então, o que é que eu conheço a gente, então, o que é que eu conheci a gente, e da Halux, e da Halux, e da Halux. e da Halux, e da Halux. e da Halux. e da Halux, e da Halux. e da Halux. e da Halux. e da Halux. e da Halux, e da Halux. e da Halux, e da Halux. 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 e da Halux.